Vamos iniciar aqui a resposta de perguntas enviadas por vocês através da minha conta no Instagram. Eu tenho recebido aí perguntas na sexta-feira e respondo no final de semana. Então, se você quiser enviar a sua pergunta, sexta-feira eu abro as caixinhas de perguntas. Só seguir a minha conta lá no Instagram, é Leandro Ruschel, tudo junto. Primeira pergunta, a partir de agora é arriscado comprar imóveis no Brasil? Bom, eu sempre achei arriscado fazer qualquer coisa no Brasil e ter propriedade no Brasil porque o direito à propriedade privada não é absoluto. A gente tem lá na Constituição brasileira que a propriedade tem que cumprir a sua função social e isso obviamente é subjetivo, isso deixa a interpretação do direito à propriedade nas mãos de juízes que nós sabemos que em muitos casos tem uma mentalidade socialista. Então, eu sempre achei a propriedade privada no Brasil algo não tão seguro e na verdade os contratos em geral não são seguros porque as interpretações legais mudam, a gente vê até mesmo impostos sendo cobrados de forma retroativa, o que vai contra a própria lei. Mas enfim, no Brasil nada é muito seguro. E é por isso que é cobrado um prêmio, as coisas são mais caras, a própria moradia é mais cara por conta disso. Via de regra, para investimento em imóveis, eu acredito ser mais líquido, mais interessante, mais eficiente do ponto de vista de impostos, alocar recursos em fundos imobiliários. Claro que diversificar é sempre bom, ter algum imóvel físico pode ser bom dentro de um patrimônio maior, mas eu dou preferência aos fundos imobiliários do que a compra direta de imóveis. O Brasil levará décadas para se livrar do regime atual? Infelizmente, é o que parece, né? Quando os bolcheviques tomaram a Rússia, levou aí pelo menos umas sete, oito décadas para se livrar do sistema e não dá para dizer que se livrou totalmente porque hoje não podemos afirmar que há democracia, um regime livre na Rússia de Putin. Cuba já está sob o julgo comunista desde o início da década de 60. Então, a gente está falando aí de mais de 60 anos de desastre. Mesma coisa, um pouco tempo a mais ainda, na China. Então, assim que um regime totalitário se instala num país, é difícil precisar quanto tempo ele durará, mas pode ser bastante tempo. Você acredita que Biden tem condições de fazer um debate com o Trump? Olha, acho muito difícil, né? Ele tem qualquer condição. Na última eleição, quando ele já não estava tão debilitado, agora ele está num estado mais avançado de demência senil, claramente, mostraram fotos em que pareciam alguns acessos venosos. Provavelmente ele toma remédios para tentar dar um up e conseguir falar, mas ultimamente a decadência tem sido bem acelerada. Então, não acredito nem mesmo que ele vá participar de algum debate, caso realmente ele seja confirmado como o candidato democrático. Há a possibilidade, uma conversa cada vez mais intensa entre os democratas, de substituí-lo, seja pela Michelle Obama, seja pelo governador da Califórnia, o Gavin Newsom. Há essa possibilidade, até porque ele está muito mal nas pesquisas, e ele está cada vez com mais dificuldade até mesmo de falar, até mesmo de ler um teleprompter, quanto mais participar de um debate. Você acredita que o eixo China-Rússia-Irã poderá escalar um conflito global em algum momento? Já está escalando um conflito global, claro que não uma terceira guerra mundial, até porque eu acho difícil que ela aconteça, não podemos esquecer que, diferentemente da última grande guerra, hoje vários países contam com um poderio nuclear capaz de acabar com a vida na Terra, várias vezes. Então, esse conflito já está se desenvolvendo de outras formas. Mas também ele tem uma faceta militar. A gente tem a guerra na Ucrânia, que basicamente é derivada da ação desse eixo do mal. Nós temos o ataque terrorista em Israel, nós temos aquela ação dos rebeldes lá no Iêmen, que estão atacando navios sistematicamente. Nós temos uma série de ações. Então, esse conflito deve se escalar, mas eu não acredito num conflito militar, a lá segunda guerra. Eu acho que vai ser algo mais contido e sistemático. Eu acho que as próximas décadas vão ser décadas bastante conflituosas. Você acha que o Congresso possa tomar alguma atitude contra o Supremo para se proteger? É difícil falar em Congresso tomar uma atitude contra o Supremo para se proteger, quando, na verdade, o Supremo foi o grande protetor desses líderes que foram pegos em atos de corrupção, que foram apresentados, expostos pela Lava Jato. Então, é difícil que não se adote uma postura que a gente já está vendo há muito tempo, de uma mão lavar a outra. Claro que o Supremo ficou hipertrofiado nos seus poderes, e isso incomoda esses mesmos líderes, mesmo que eles tenham sido protegidos, tiveram processos anulados. E alguma coisa pode até passar, mas mesmo essa decisão que já foi tomada pelo Senado, de impedir certas medidas por conta da decisão de um único ministro, as decisões chamadas monocráticas, e isso está na Câmara e é um lobby grande do Supremo para impedir que seja votado na Câmara, o Arthur Lira assentou em cima do projeto. Mas mesmo se você olhar, essa é uma medida muito limitada, que impede algumas coisinhas, mas não muda estruturalmente o problema que nós temos. Qual é o problema estrutural que nós temos? Nós temos a cúpula do Judiciário aparelhada por um grupo político e operando a favor desse grupo político. É basicamente um regime supremo PT que nós temos hoje no Brasil, que promove a perseguição à oposição, a perseguição sistemática à oposição, a censura, até mesmo buscas e apreensões, prisões e assim por diante. E nós vimos na última eleição o que isso significa para o processo eleitoral, que é um lado podendo falar tudo, e o outro lado sendo sistematicamente censurado e perseguido. Um lado nem poderia falar nada porque já estava censurado nas redes. E ao mesmo tempo você tem toda a militância de redação, toda a imprensa defendendo exatamente esse mesmo regime. Ou seja, nós não temos mais democracia no Brasil e eu não vejo uma força considerável do Congresso e nem mesmo o interesse de parte significativa do Congresso de mudar esse cenário. Eu vejo mais o tratamento do Supremo como aliado para boa parte do Congresso do que uma ameaça. Na verdade é uma ameaça para um grupo bem específico, que é o grupo de direito. Para o centrão em si não é uma ameaça, na verdade é um aliado. Qual o percentual de investimentos de uma pessoa você acha que deveria ser enviada ao exterior? Bom, nós podemos tomar como base as famílias mais ricas do Brasil. Se nós utilizarmos como parâmetro as famílias ultra high network, que seriam famílias com mais de 30 milhões de dólares de patrimônio, essas famílias têm pelo menos 80% do patrimônio fora do Brasil, na média. Tem um estudo recente sobre isso. E conforme aumenta o patrimônio, o percentual fora do Brasil também vai aumentando. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira como investidor é prestar atenção no que os mais ricos estão fazendo, porque usualmente eles estão certos. Não é por nada que eles são mais ricos. Então, quanto mais recursos, eu acho que mais interessante manter patrimônio maior fora do Brasil. Agora, para os nossos clientes, usualmente a gente fala num percentual de pelo menos 20%. Acho que esse seria um patamar mínimo para você ter uma diversificação internacional. Claro que vai depender muito do seu objetivo, do seu perfil de vida, do seu perfil de risco, do quanto você tem. Por exemplo, se você planeja morar nos Estados Unidos em algum momento, talvez valha a pena já enviar mais recursos. Mas, como regra geral, eu colocaria esses 20%. Mas é preciso avaliar caso a caso. O maior problema é a esquerda ou o sistema como um todo? É uma boa pergunta, né? O que acaba acontecendo é que a ideologia de esquerda favorece a concentração de poder. E aí todos aqueles que são candidatos a ditadores, que querem mais poder político, acabam absorvendo essa ideologia esquerdista, às vezes não por concordar com todos os pontos da ideologia, mas porque essa ideologia em si vai favorecer a sua busca pelo poder infinito, pelo poder cada vez mais concentrado. Então, qualquer arranjo político que gere pesos e contrapesos, que dissolva o poder, ele é positivo e ele vai gerar uma situação de maior prosperidade e maior liberdade individual. Essa é a grande diferença da direita para a esquerda. Enquanto a direita defende os direitos dos indivíduos, a liberdade individual, a esquerda defende um arranjo em que um Estado, em que uma vanguarda revolucionária vai assumir o controle do Estado, o Estado vai ficar maior, vai ficar mais poderoso para mudar a sociedade de cima para baixo e supostamente de forma positiva, criando mais justiça, igualdade e assim por diante. Na prática, a concentração de poder demonstrou sempre levar ao autoritarismo e levar à pobreza, levar à diminuição da prosperidade. A gente vê esse exemplo no Brasil. Esse pessoal do Centrão, por exemplo, moralmente não está tão alinhado à esquerda em termos como aborto, ideologia de gênero, combate à criminalidade e assim por diante. Mas acaba dando aí o braço, o abraço na esquerda, fica de braço dado com a esquerda quando nós falamos de tamanho do Estado, porque eles parasitam o Estado e gostam do arranjo esquerdista que produz a justificativa para um Estado maior. Então eu diria para você que o problema original, a raiz do problema é a concentração de poder, porque em qualquer circunstância, se apresente alguém de esquerda ou de direita que queira concentrar poder, isso gera um arranjo autoritário e contra a prosperidade. Mas quem permite essa concentração maior de poder é basicamente a filosofia política da esquerda. Os inimigos da América derrubaram ela sem disparar um único tiro? Uma pergunta bem interessante que chega aqui. Sem dúvida, né? Há uma campanha de décadas já dos inimigos da América, no passado era a União Soviética, para minar a coesão da sociedade americana e infiltrar ideias subversivas que produziram aí uma diminuição da força dos Estados Unidos no mundo e uma diminuição da coesão interna. Tem um trabalho fantástico de um ex-agente da KGB chamado Yuri Besmenov, que fala exatamente desse plano soviético de infiltração das instituições americanas para promover todo tipo de ideologia nefasta, né? Essa ideia de uma sociedade sistemicamente injusta, racista, desigual, materialista e tudo mais. Isso foi desenvolvido a partir da academia, da ocupação de espaços no meio cultural, de ocupação de espaços na imprensa, principalmente. E hoje a gente tem uma situação dessas ideias tendo muito respaldo no meio político, no meio social. Acho que seria exagero dizer que os Estados Unidos já estão destruídos, mas sem sombra de dúvida eles estão muito fragilizados por conta dessa guerra cultural que se desenvolve há muito tempo. E agora a gente tem um trabalho hercúleo pela frente para defender esses valores que são sistematicamente questionados em nome de ideologias nefastas, que só geram pobreza, que só geram conflito, que geram divisão social e que estão cada vez mais fortes. Em que momento existiu o capitalismo mais livre e próximo ao ideal? Em que momento histórico? É a pergunta. É difícil responder do ponto de vista do capitalismo porque eu não considero o capitalismo como um sistema político. O capitalismo é um sistema econômico e o capitalismo é como a gravidade. É algo que existe automaticamente e que é impossível destruir. Mesmo nos regimes ditos socialistas, havia um capitalismo de Estado ou um capitalismo de mercado negro. Ele sempre esteve lá. Porque é impossível você fazer a sociedade funcionar sem permitir o capitalismo de funcionar. Na verdade, quanto mais você suprime esse sistema, quanto mais força você faz para impedir o funcionamento do livre mercado, mais pobre ficará a sociedade. E os comunistas chineses descobriram que não valia a pena lutar contra o capitalismo e deixar ele o mais livre possível porque isso vai gerar mais prosperidade e não necessariamente vai gerar liberdade política como muita gente pensa. Eu acho que a grande falha no pensamento liberal é colocar todas as fichas na liberdade econômica para a garantia da liberdade política. Sim, é verdade que a liberdade econômica produzirá uma situação que favorecerá também a liberdade política, mas é que uma coisa está ligada a outra, uma coisa puxa a outra. E a China está mostrando que você pode ter um nível um pouco maior de liberdade econômica, apesar de não ser um nível tão alto, ter algum nível de prosperidade, mas sem ter nenhuma liberdade política. Então eu considero que é um binômio, é necessidade de certas garantias constitucionais, de um certo arranjo político, como a gente tem aqui nos Estados Unidos, para facilitar o trabalho, facilitar a liberdade do mercado e vice-versa. Então se fala só do capitalismo, mas é necessário que haja um conjunto de leis, um conjunto de crenças sociais estabelecidas estabelecidas e defendidas pela maior parte da sociedade para que a gente tenha condições do capitalismo promover a prosperidade, o mercado efetivamente seja livre. Não adianta ter só um lado da moeda ou o outro. Levando isso em consideração, eu vejo dois momentos históricos importantes. A gente tem o período pós-guerra nos Estados Unidos, pós-guerra civil, como uma explosão de capitalismo e uma evolução muito grande do país frente a outros países, até a Primeira Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, até a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos, o imposto de renda praticamente não existia. Era uma sociedade muito mais livre, o Estado era muito mais limitado e você tinha então um verdadeiro livre mercado. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve um outro boom de desenvolvimentos, só que aí com um Estado um pouco maior do que ele deveria ser, creio eu. Mas do ponto de vista moral, do ponto de vista político, com um arranjo muito forte, a defesa muito forte dos valores americanos, que basicamente são os valores tradicionais ingleses, que produziram aí as sociedades mais prósperas e mais livres de todos os tempos. Basicamente, você entende que os poderes estatais devem ser limitados, você tem pessoas com crenças morais muito firmes, pessoas que desenvolveram através do cristianismo essas crenças morais que sustentam o sistema. Não adianta você ter livre mercado se você não tiver essa base moral muito forte por baixo. Então eu creio que o pós-segunda guerra nos Estados Unidos e para o mundo ocidental foi uma época de desenvolvimento de prosperidade e de manutenção das liberdades muito interessante. Se eu tivesse que escolher uma época e um lugar para viver, se eu pudesse voltar no passado, eu gostaria de viver nos Estados Unidos na década de 60. Então eu acho que seria um momento histórico bem interessante, que marcou muita prosperidade e muita liberdade, muitas garantias individuais e uma clareza moral, a percepção do que é certo e do que é errado. Perceba que na década de 40 americanos cruzaram o Atlântico para ir lá e derrubar o fascismo, derrubar aquele regime nazista horrível. Hoje nós temos nos Estados Unidos em faculdades americanas muita gente defendendo, chegando ao ponto de defender o Zama Bin Laden. Teve um trading topic no TikTok, o TikTok é uma rede mais usada por jovens em idade universitária, em que eles estavam defendendo as ideias de Obama, porque saiu, Obama não, se bem que não é tão diferente, mas o Zama Bin Laden, saiu uma carta dele que foi postada no jornal The Guardian, acho que em 2004, em que ele explicava por que ele tinha atacado a América, basicamente porque a América representava um sistema injusto, porque a América era imperialista, e muitos jovens defendendo essa posição do Zama, e agora defendendo um grupo terrorista como o Hamas contra Israel. Israel, ninguém é perfeito, nenhum Estado é perfeito, nenhum país é perfeito, mas Israel representa os valores ocidentais, enquanto o Hamas defende basicamente o obscurantismo islâmico na sua pior forma, defende a sharia, defende o terrorismo com método político aceitável de luta, defende o genocídio de judeus, basicamente todas as liberdades individuais que nós defendemos no Ocidente, eles são contra, incluindo aí, por incrível que pareça, a liberdade das mulheres, a liberdade dos gays, e esse pessoal que se diz progressista está se colocando em defesa do obscurantismo islâmico na sua pior forma, contra os valores ocidentais. Então acho que se perdeu muito, a gente está muito longe de um sistema ocidental de liberdades individuais garantidas em conjunto com a liberdade do mercado. Isso ficou no passado e não é só uma questão de capitalismo, é uma questão de arranjo político que é superior ao próprio sistema econômico. Uma dúvida importante sobre os Estados Unidos, para morar, como funciona o sistema de saúde? O sistema de saúde aqui é um pouquinho mais complexo, é um sistema privado, mas há uma série de programas estatais que ajudam as pessoas a pagar contas de saúde. O próprio Obamacare é uma espécie de subsídio a planos privados de saúde. Então dependendo do nível de renda que você tem, você ganha um subsídio maior ou menor. De uma maneira geral, a saúde é cara, na verdade é caríssima em relação ao Brasil, e para ser sincero, eu considero a saúde brasileira superior, especialmente se você tiver recursos no Brasil para pagar, obviamente, a saúde privada, que em proporção é muito mais barata no Brasil, e a qualidade é relativamente alta. Dito isso, eu também não posso reclamar, porque sempre que eu precisei de algum serviço de saúde, eu tenho um bom plano de saúde privado, eu tive um atendimento muito bom. Meus filhos nasceram aqui, todas as vezes que a minha família precisou de algum atendimento, foi um bom atendimento, nunca tive nenhum problema. Mas no Brasil há uma forma diferente, há um por diferente, os médicos são mais próximos, aqui há uma frieza maior, vamos colocar assim, no atendimento, não há essa proximidade, não há esse calor humano, digamos assim, como tem no Brasil. Talvez até pelas questões jurídicas, aqui há um risco grande dos médicos, então eles tentam seguir sempre um protocolo, não tomam muito risco, deixam tudo documentado, tem uma relação diferente com o paciente. O que eu acabo fazendo aqui é buscar médicos brasileiros, eu tenho uma médica brasileira que me atende aqui, que é a minha principal médica, e aí acaba resolvendo essa questão. Mas basicamente é caro em relação ao Brasil, a qualidade é alta, mas é uma forma um pouco diferente de ser atendido. Outra coisa que é problemática aqui é o preço dos remédios. Aqui o plano de saúde, via de regra, gera descontos em medicamentos, mas precisa de receita médica para praticamente qualquer remédio, e os remédios também são mais caros, mesmo com desconto dos planos de saúde. Neste momento, com o Texas contra uma decisão do Supremo, qual é a probabilidade de uma guerra? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, está se criando muita confusão sobre isso. A imprensa tem divulgado mentiras, tem desinformado. Texas não está se negando a cumprir a decisão do Supremo, e a decisão do Supremo também não foi uma decisão final, foi uma decisão liminar que apenas dá o direito das forças federais, do governo federal, cortar os arames farpados lá do Texas. Mas a decisão não fala sobre o mérito da questão. Qual é que é o mérito da questão que está em discussão? Se um estado como o Texas pode assumir a defesa da sua própria fronteira, caso o governo central, o ente federal, não garanta a segurança dessa fronteira. Esse é o mérito, e isso ainda não foi decidido. O que foi decidido é só que o governo federal pode acessar aquele lugar e cortar o arame farpado. O que o Texas está fazendo é colocando mais arame farpado e se negando a desocupar uma área ali da fronteira, em que essa decisão da Suprema Corte não fala nada a respeito. Obviamente que o governo federal disse que o Texas, ou a Força Nacional do Texas, que apesar do nome é uma força estadual, deve desocupar a área, e o governador lá, o Greg Abbott, disse que não vai desocupar. E aí tem esse stand-off. Eu não acredito, não, que isso possa virar uma guerra civil ou coisa do gênero, mas será, sim, uma questão fundamental para as eleições e um conflito que se estendará por muito tempo, porque é uma visão fundamentalmente diferente entre republicanos e democratas. Isso não é uma coisa antiga, isso é uma coisa nova, porque algum tempo atrás, os democratas e os republicanos concordavam com a importância de manter as fronteiras controladas e de lutar contra a imigração, de coibir a imigração ilegal. Você verá aí depoimentos do Clinton falando disso, você verá até o próprio Obama fazendo discurso sobre a importância de manter as fronteiras bem guardadas, impedir a imigração ilegal. Mas há pouco tempo atrás, basicamente, uma década mais ou menos, o Partido Democrata entendeu que poderia acelerar a imigração com o objetivo de transformar esses imigrantes em algum momento em eleitores. Vão ter a maioria do Congresso, em algum momento, possam passar uma lei que anistir os crimes imigratórios desse pessoal e transforme eles em cidadãos para poderem, então, votar no Partido Democrata e o Partido ficar no poder para sempre. Esse é o plano. Então, eu não vejo agora uma guerra civil, mas eu vejo uma diferença muito grande entre várias outras diferenças muito grandes entre democrata e republicanos que são difíceis de serem conciliáveis. E isso vai criando uma tensão política que em algum momento pode escambar, sim, para alguma coisa mais séria. Mas eu não vejo isso acontecendo de maneira militar, como se fosse a guerra civil que nós tivemos nos Estados Unidos lá em 1860. Eu acho que essa guerra civil já está se desenvolvendo em outros frontes. No fronte jurídico, no fronte político, é uma guerra cultural, mas não uma guerra de tiro, digamos assim. Eu acho que essa é uma hipótese bem pequena para os próximos vários anos. Seria possível uma sociedade totalmente sem Estado ou o Estado mínimo é necessário? Interessante a pergunta, né? Há uma corrente aí da filosofia política, a corrente libertária, que sugere a possibilidade de existência de uma sociedade sem Estado. Na prática, é bastante difícil imaginar isso. Quem é que fará o policiamento? Quem é que garantirá os contratos? Basicamente, garantirá o exercício da lei? É um problema sério. Mas eu acho que a gente não precisa ir tão longe. Hoje, o Estado, ele cresce de maneira tumoral, ele ficou tão poderoso, ele se intromete na vida pessoal de todo mundo, né? E nos aspectos menores das nossas vidas, que nós nem precisamos pensar num Estado inexistente, mas sim na luta pela diminuição do tamanho do Estado. Não podemos esquecer que, supostamente, o comunismo teria como objetivo chegar ao fim do Estado, apesar do Marx, que é um dos teóricos do comunismo, nunca ter explicado muito bem como é que isso funcionaria. Na verdade, a gente pode supor, lendo os trabalhos e pela lógica, que o fim do Estado, do ponto de vista marxista, seria um Estado tão onipresente que ele não seria mais nem percebido pela sociedade, né? É isso que nós podemos concluir. Mas, enfim, na prática, eu acho muito difícil acabar com a ideia de Estado, mas, sem dúvida alguma, ele precisa ser, ele deve ser muito menor do que ele é hoje. Conte-nos alguma lição valiosa, algo interessante que aprendeu com Alavo de Carvalho. Bom, tem várias coisas interessantes que eu aprendi, né? Eu tive aí a sorte de poder conversar com ele algumas vezes pessoalmente, entrevistá-lo. Inclusive, para quem não viu, tem no meu canal do YouTube uma entrevista de mais de duas horas, que basicamente é uma entrevista profética, ela foi feita em 2014 e adiantou coisas como a própria eleição de Bolsonaro, então, eu recomendo. Mas tem uma passagem interessante. A primeira entrevista que eu fiz com o professor Olavo, depois da entrevista eu estava conversando com ele e eu perguntei para ele, ele tinha muitos livros na biblioteca dele, se ele tivesse que escolher alguns livros para salvar em caso de alguma calamidade, o que ele salvaria, quais livros ele salvaria, ele tiraria rapidamente lá da sua biblioteca. E ele falou para mim, olha, eu já pensei nisso, se esse negócio pegar fogo, se acontecer alguma coisa, eu tenho esses quatro livros aqui que estão nesse cantinho que fica fácil de eu passar a mão e levar embora, levar junto comigo para qualquer lugar. Os trabalhos completos de Aristóteles, os trabalhos completos de Platão, os trabalhos de Shakespeare e aí a obra do Dante Alighieri, A Divina Comédia. Então, esses são os quatro livros que o professor levaria, salvaria da sua biblioteca se ele tivesse que sair às pressas. Eu achei algo bem interessante. Bem interessante.